E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, está aqui, Mobli Phone Cable, valor de 2 dólares, tem o código aqui, mas não é rastreável, então bora abrir, isso aqui provavelmente é um cabo USB, ainda estou buscando um cabo USB de ótima qualidade, comprei alguns, alguns foram bons, outros nem tanto, mas enfim, continuo buscando algum que seja realmente excelente. Esse aqui eu não conheço ainda galera, mas achei bacana, ele é um cabo de plástico normal e tem uma redinha de nylon em volta, dá um acabamento bem bacana, é de 1 metro, como eu já disse em outros vídeos, não compre em cabos maiores que 1 metro, que você vai ter uma dor de cabeça aí bem legal, então é da marca Golf, aqui ó, tem ó, nas duas pontas, legal, esse aqui é de alumínio, não é plástico, é alumínio, uma qualidade bem legal de construção galera, não conheço esse cabo ainda, vou testar, deixo na descrição do vídeo se eu recomendo ou não, porque tem alguns vídeos que eu já fiz a recomendação e depois, durante o uso eu vi que não era bom, então eu costumo deixar aí na descrição do vídeo se eu recomendo de verdade ou não. Aparentemente é um bom cabo, parece ser muito bem construído, veio aqui com desfiadinho, mas enfim, nada que vá atrapalhar muito, aliás, essa redinha aqui, se você não tiver cuidado, eu acredito que vai desfiar bastante, mas o cabo ele parece ser bem grosso, bem robusto e os conectores também parece ser de ótima qualidade, é de metal, não é de plástico e parece ser bem legal galera, então o unboxing de hoje foi esse, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo galera, fui!